Acusado de assalto e preso no bairro da Paz Contra ele já foram expedidos vários mandados de prisão Ele também já teria sido reconhecido por alguma das vítimas Vamos ver essa reportagem comigo, eu vou pro monitor agora Roda as imagens, produção Olha, a polícia civil prende mais um rapaz aqui Que segundo as informações aqui, era um rapaz até bastante perigoso É o Nivaldo Pereira, conhecido como Gago Ele que tem, Gaguinho é isso? Ele que tem quantos anos? 19? 19 anos, mas contra ele pesam aí várias acusações Assaltos a comércio no Bujari, furtos a residências, roubo de duas mortes E também tinha já 3 ou 4 mandados de prisão E dessa vez a polícia civil conseguiu chegar aqui até ele É verdade que você praticou todos esses delitos? Eu fiz só uma tentativa de latrocínio Onde? João Eduardo Quando? Sei não, não sei o dia exato não Mas teve vítima aqui que já te reconheceu? Tá reconhecendo em vão então Você já puxou cadeia alguma vez? Já Aqui, ele disse que isso contra ele, o que ele fez foi só uma tentativa de latrocínio Eu vou conversar aqui com o delegado Cleilton É realmente só isso o delegado que ele fez? Uma palavra dele, né? Ele nega os outros crimes Não é obrigação dele, nossa legislação não fala isso Infelizmente, a pessoa produzir as provas de forma efetiva Ele pode até inclusive falsear a verdade Agora, a palavra das vítimas dele são bem veementes Nós já temos já um reconhecimento positivo pela parte da manhã Por pessoa, dando conta dele ser o autor do roubo já de uma moto Ele também tem os fatos relacionados no Bujari também Que também, ali já com mandado de prisão expedido pela justiça Então as provas são bastante veementes nos demais casos Além dessa tentativa de latrocínio do bairro João Eduardo Que ele confessa aqui a própria reportagem Então, a gente produzir agora o inquérito E encaminhá-lo ao poder judiciário Legenda Adriana Zanotto